A União Europeia está com dificuldades em encontrar uma abordagem comum para a subida dos preços do gás e da eletricidade. O assunto chegou à sessão plenária do Parlamento Europeu desta quarta-feira, em Estrasburgo. Vários deputados defendem uma investigação sobre o mercado europeu do gás. Também querem uma redução da dependência europeia o quanto antes. Temos de garantir que nenhum Estado ou autor estatal, seja a Federação Russa, a Gazprom ou qualquer outra entidade, manipule e influencie os preços europeus da energia. Vários países, incluindo França e Espanha, assinaram uma declaração conjunta. O documento propõe a compra, a conjunta de reservas de gás e a mudança das regras que regem os mercados energéticos da União Europeia para limitar a especulação. A experiência diz-nos que cada Estado é mais fraco quando está por conta própria e que individualmente os governos estão reféns da especulação dos preços, chegando mesmo a competir uns com os outros. A escalada de preços também foi tema de conversa à mesa do jantar informal dos chefes de Estado e de Governo dos 27, reunidos na Eslovénia. A Comissão Europeia apelou aos Estados-membros para atribuírem fundos de apoio para consumidores e pequenas empresas. Bruxelas insiste que a transição verde é a melhor solução de longo prazo. Os preços do gás estão a disparar, mas os preços das renováveis caíram nos últimos anos e estão estáveis. Para nós, o que é claro, em matéria energética a longo prazo, é que é importante investir em energias renováveis que nos garantam preços estáveis e mais independência. A ideia não agrada a todos, o primeiro-ministro húngaro aponta a origem do mal. O problema para a Hungria é a nova regulação do Pacto Ecológico Europeu. Traz impostos indiretos para os proprietários de apartamentos, casas ou carros, o que não é aceitável. No Parlamento Europeu, os próprios eurodeputados da bancada verde reconhecem que a transição terá um custo, mas também entendem que a dependência dos combustíveis fósseis é má para o ambiente e para a economia. Os combustíveis fósseis criaram a ilusão de que podemos ter energia barata e abundante, e isso não é verdade. A dúvida permanece até que ponto é que a União Europeia deve intervir. países como a Alemanha e Países Baixos parecem acreditar que o mercado se pode regular a si mesmo.